Oi gente, tudo bem? Hoje é dia, sabe de quê? De vlog. Vim aqui no hospital na Barra pra conhecer esse espaço enorme. Aqui tem muita opção, muita coisa pra gente conhecer. Então, olha, eu tô aqui na área do estacionamento. Aqui atrás é o mercado de... mercado de produtores. Eu vou estar mostrando pra vocês vários espaços aqui. Então, vem comigo que eu vou mostrar tudinho. Beijo! Olha, a primeira impressão que eu diria assim, logo de cara, aqui no hospital é... escolha um dia que não esteja chovendo. Porque ele é aquele estilo, tipo de shopping, que é muito aberto. Então, se estiver chovendo, não é legal vir. Agora, tem bastante opção de estacionamento. Eu tô aqui hoje, é uma sexta-feira. Então, durante a semana, talvez seja por isso que esteja... tenha bastante opção de estacionamento. Agora eu vou entrar na Primos Rio. Me parece que é tudo de material escolar. Eu vou dar uma olhadinha no preço e algumas coisas, algumas variedades, tá? Tchau, tchau! 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 E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, eu já cheguei em casa e eu queria mostrar algumas coisinhas que eu comprei porque realmente não tinha como não comprar. Olha, o lugar realmente tem bastante coisa legal. Eu achei algumas coisas com preço mais caro, outras com preço mais em conta. Então assim, nem tudo estava assim tão barato. O mais legal é que você encontra de tudo pouco nesse espaço. Mas vamos lá, vou mostrar então o que que eu comprei, tá? Eu comprei esse jogo americano. Aqui tem 6 porta-prato e 6 porta-copos. Esse jogo americano foi 11 reais. Então assim, eu achei com preço bem legal, ele tá bem bonitinho, né? Com uma cor assim bem discreta, gostei muito. Eu comprei também esses supplies aqui que eu achei muito, muito chique. Ele é um material assim, tipo emborrachado. Ele é todo vazadinho, tá vendo? Olha. Então, achei bem bacana. É 6,90 cada um. Eu comprei 4. Eu comprei essa essência aqui porque eu já estou fazendo as minhas essências. Inclusive, ó, já tem ali. Ela foi 9,80. E aí eu quero mostrar o que eu comprei lá. Eu comprei esses dois aqui, ó, que tem um acabamento muito, muito fofo. Eu achei uma graça. Então assim, ele já tá pegando a corzinha. Mas olha só, ele é muito fofo. Então além dele fazer o papel de difusor, ele também decora. Na loja Posto 13, que tem bastante coisa assim de casa, eu comprei esse pendurador aqui. Pra colocar toalhas e roupas e tal. Vou botar atrás da porta do banheiro. Ele custou 8,60. Comprei também esse pegador de massas, que na verdade eu uso aqui em casa como pegador de arroz. Achei lá por 9,90. Esse escorredor de talher, com esse suporte em plástico na cor branca. E essa saboneteira líquida aqui, olha, pra um tom bem amarelo, assim, um tom mais dourado. E eu gostei bastante, porque teve um suporte, assim, olha, ela é bem firme. Essa custou 14 reais. Esse escorredor foi 6,90. Então assim, eu achei que o precinho não tava de todo ruim, não. Comprei também esses pratos aqui da Nadir Figueiredo, que é pra fazer uma reposição. Cada prato, eu não me lembro o preço, mas eu vou botar aqui na tela quanto custou cada um. Já na loja de cereais e ervas e tal, eu consegui comprar o açúcar demerara, mas eu achei ele muito caro. O quilo dele tava caro. Tá 13 reais o quilo. Eu estava zerada, aproveitei e comprei. E na Magazine Total, tem bastante coisa bacana. Eu comprei essa capa. O miolo tá aqui atrás. Ela custou 9,90. O miolo, eu não lembro. Eu vou ver o preço e vou colocar aí na tela. E é um tecidinho bem gostoso e é uma capa nova pra redecorar o escritório. O cantinho onde eu vou estar fazendo as novas gravações de 2018. Então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado de conhecer o Optal por aqui, pelo vlog que eu trouxe pra você hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, venha e se inscreva, tá? É só clicar no botão vermelho e inscrever-se aqui embaixo e já vim fazer parte do canal. Tá bom? Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.